Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Hoje é dia de começar uma nova temporada, a expectativa é de jogão. É Barcelona e Real Madrid. É quem comanda o meio campo, Vilani. Tem muita habilidade na armação das jogadas e uma visão de jogo. Atenção pra fazer e desempatar. Gol! Gol! Pra jogar mais tranquilo. A partir de agora eles passam a frente no placar. Dembélé com ela. É agora pra empatar. Opa, tá marcado um pênalti. Eu não concordei não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Gol! Gol! Ele foi firme pra bola, pênalti no fundo do gol. Encaixando o contra-ataque. Toque pro Vinícius Júnior. Ainda no contra-ataque. Tem espaço, pode armar o contra-ataque. Livre, livre, sobra campo ali. Tapinha pra encobrir. Gol! 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 Dembélé. Boa bola, 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 bola pelo alto. O goleiro defende, olha a sobra. Gol! Duas bancadas seguidas pra deixar o adversário contra as cordas atordoadas. O placar é confortável e não deve mudar. Pois é, Caioba. Então com a posse da bola. Podem ir pra cima, ampliar o adversário. Não tem paz, amigo. Ousmane Dembélé. É pênalti pra abrir distância no placar. O time tá perdendo. Tá vendo o tempo passar. Não pode cometer esse tipo de erro. Jogo. Gol! Frio! Calculista! Ele executa!